Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Internautas australianos podem ser proibidos de usar o Google, a principal ferramenta de busca da internet. Essa medida seria tomada caso a Austrália mantenha o projeto que visa forçar o gigante da internet a pagar os meios de comunicação pelos conteúdos. O governo australiano trabalha em um código de conduta vinculante que supostamente irá interferir nas relações entre os meios de comunicação e os gigantes que dominam a internet. Estão entre eles Google e Facebook, que captam grande parte da receita publicitária. Esse código prevê penalidades de milhões de dólares em caso de infração. E o que prevê a primeira versão do código? Que o Google e o Facebook remunerem os meios de comunicação australianos. Caso aprovado, o Google Austrália deverá suspender os serviços de busca no país. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, respondeu à ameaça do Google e disse que no país, quem estabelece as regras é o parlamento. E vamos à atualização diária dos números do coronavírus. Pelo terceiro dia seguido, o Brasil registrou mais de mil mortes em 24 horas. A rapidez do contágio da nova cepa do vírus preocupa médicos e autoridades. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.316 mortes pela Covid-19 de um dia para o outro. No total, já são 214.147 vítimas. Também foram confirmados mais 59.119 casos em 24 horas, chegando a mais de 8.697.000 diagnósticos da doença. A média móvel de mortes nos últimos sete dias no Brasil foi de 1.007 óbitos a cada 24 horas. A variação voltou a passar de 1.000, o que não acontecia desde 11 de janeiro, quando chegou a 1.003. Já a média móvel de casos no período foi de 53.296. Está acima de 50.000 desde 9 de janeiro. E analisando o comportamento da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em nove deles. Outros nove estados não tiveram muita variação no número de mortes. E olha só, os índices de saúde pioraram em São Paulo e com isso o estado pode regredir para a fase vermelha, que é a mais restritiva da quarentena aos finais de semana. Apenas os serviços essenciais vão ser autorizados a funcionar aos sábados e domingos. Para os outros dias, a capital e a grande São Paulo também devem regredir para a fase laranja do plano, em que restaurantes e bares não podem funcionar. A reclassificação do Plano São Paulo deve ser anunciada nesta tarde. E agora vamos conferir a situação da pandemia pelo mundo. 97.592.000 pessoas já foram contaminadas. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.093.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de um trabalhador se recusar a tomar a vacina, que se recusar a tomar a vacina ser demitido por justa causa, esbarrou num problema básico. Ainda não existe vacina para todos, mas a situação deverá mudar e, por isso, quem tem registro em carteira assinada deve ficar atento. A cada três minutos, um profissional da saúde é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo. Os números foram informados pelo Vacinômetro, ferramenta que foi criada para fazer a contagem da vacinação. Está disponível no site oficial do governo do Estado. Nesse ritmo, a campanha se tornou, na primeira semana, a maior dia realizada no país. Depois de aplicada a dose, a pessoa recebe um comprovante de imunização com QR Code. E esse documento aqui pode fazer muita diferença. Apesar da vacina contra a Covid-19 não ser obrigatória, quem não se vacinar corre o risco de ser impedido de fazer algumas atividades do dia a dia, como, por exemplo, frequentar lugares públicos ou, então, usar o transporte coletivo. Em casos mais graves, até ser demitido do trabalho por justa causa. A punição é possível porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou, na semana passada, a adoção de medidas restritivas para quem não se vacinar. Cabe à empresa, ao empregador, porque é uma responsabilidade, ele cuidar da saúde dos seus trabalhadores, sob pena de ter que responder processos trabalhistas. Então, a empresa, ela vai ter que regular isso. Ela vai ter que fazer uma normativa, uma circular a respeito disso. Então, se é uma resposta pronta, ser dispensada não. Mas também, se tem um documento, uma circular, aí sim, ele pode ter o risco, certo? Por indisciplina, por insubordinação, suspensão. Apenas os funcionários que apresentarem justificativas médicas podem ficar sem a vacina, como, por exemplo, gestantes ou pessoas com algum problema de saúde. E também é fundamental que a vacina esteja disponível na cidade onde a empresa está sediada. Quais são os casos que pode acontecer? Gestante, doenças autoimunes, também aquelas que determinada substância que compõe a vacinação, causa alergia, risco à saúde. Essas são as exceções. Por enquanto, apenas os funcionários da saúde estão sendo vacinados. E ainda não há previsão para que os demais trabalhadores sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização. Ela deveria privilegiar trabalhadores de serviços essenciais, trabalhadores mais vulneráveis e trabalhadores pobres, né? Que são, que mostram as estatísticas, que são quem mais é acometido e quem mais morre. Então, não são só os trabalhadores em saúde, né? Não é só trabalho de saúde, é trabalho em saúde. Tem o médico, tem o pessoal de enfermagem, tem físico, tem fono, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal dos refeitórios, tem o pessoal da segurança patrimonial, de recepção. Nós temos os trabalhadores de transporte coletivo, né? De ônibus, de metrô, de CPTU, SBTM. Em países que estão com a vacinação mais adiantada, quem não se imuniza não pode trabalhar. É o caso de Abu Dhabi no Oriente Médio, que é o segundo lugar do mundo com mais registros de pessoas vacinadas. A brasileira Midian mora lá há cinco anos. Em dezembro, ela tomou a primeira dose da vacina. Nessa semana, recebeu a segunda dose. Aí, pessoal, vacinada. E eu gostaria de enfatizar que é muito importante que as pessoas pensem, em primeiro lugar, não apenas em si, mas na coletividade. Porque a vacina é algo que só vai funcionar se todos aderirem. É necessário que as pessoas pensem no próximo, não apenas em si. E a gente tem que, sim, confiar na ciência, confiar nas pessoas que estudam isso diariamente. Nós temos profissionais aí no mundo inteiro que estão trabalhando 24 horas por dia em busca desta vacina. Então, nós temos que confiar. E a exposição Gigantas, uma experiência imensiva, está em cartaz do Farol Santander de Porto Alegre. A instalação foi desenvolvida exclusivamente para o ambiente e propõe um diálogo entre a arquitetura clássica do edifício dos anos 30, com as inovações tecnológicas. A mostra dialoga com as novas mídias e o que há de mais inovador na arte digital. Desenvolvida exclusivamente para o Farol Santander de Porto Alegre, a obra Performance Gigantas transforma o imenso rol do edifício em um ambiente imersivo para os visitantes, a partir da combinação de três itens. Valorização da arquitetura, inovação tecnológica e experiência imersiva. Os ingressos custam R$ 15,00 e podem ser comprados pelo site que aparece aí na sua tela. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira. Até mais!